Salve galerinha! Hoje vocês irão aprender a como fazer uma pulseira macramê em formato de ponta de flecha Que é muito bonita e bem fácil de fazer E os materiais que nós iremos precisar são uma prancheta, linhas, uma régua e uma tesoura E para começar nós iremos pegar uma das linhas e medir 1,70m Iremos fazer isso com 6 pedaços de linha de 1,70m Agora é só juntar todas as pontas, todas as linhas e ir para o outro lado Agora desse lado nós iremos pegar essa ponta e dar um nó Aquele nozinho simples que você faz um círculo e passa a ponta por dentro Depois disso só é pegar onde a gente fez o nó e colocar na pinça da prancheta Agora vamos pegar e organizar todas as linhas, vamos separar todas as linhas na sua ordem Colocando a rosa no lado esquerdo, a rosa do lado direito, o branco do lado esquerdo, o branco do lado direito Assim sucessivamente, deixando tudo organizadinho para nós fazer nossa pulseira Com o verde, o outro rosa e o azul Tudo separadinho na sua ordem Que essa pulseira é feita de um lado primeiro, depois do outro Que a gente faz sempre pelo lado esquerdo, depois pelo direito Então temos que deixar na mesma ordem, tanto de um lado como de um outro E para começar nós iremos pegar a primeira linha e fazer no formato de um número 4 Esse é o formato que a gente iremos precisar Pegando a linha rosa e passando por baixo da linha branca E vamos apertar o nó E a grande observação agora é lembrar que em cada linha nós iremos ter que fazer dois nós Vamos lá de novo Fazendo o número 4, pegando a primeira ponta Pegando a ponta da linha rosa e passando por baixo da linha branca E deixando bem apertado para a nossa pulseira ficar bonita Depois de ter feito com a linha branca Nós iremos fazer com a segunda linha Que é a azul Faz lá o desenho do número 4 Passa a ponta da rosa por baixo da azul Segura a azul e só é puxar a rosa Deixando bem firme Em caso de dúvida, você pode olhar esse desenho que eu deixei para vocês No canto de cima do vídeo Que está tudo bem explicadinho Agora no verde Do mesmo jeito, fazendo o número 4 Pegando a ponta da linha e passando por baixo da verde No rosa Do mesmo jeito Dois nós em cada linha Dois nós em cada linha E no azul Você pode observar que esse azul É o último do lado esquerdo Depois que nós terminarmos de fazer esse lado esquerdo Nós iremos passar para o lado direito Eu vou separar aqui para ficar mais fácil de ver Vocês podem ver que desse lado não é mais um formato de um 4 Agora vocês vão fazer o formato de um P Do mesmo jeito, passando a ponta da linha rosa por baixo da branca E apertando Puxando a linha rosa Com dois nós em cada linha No azul Pega a ponta e passa por baixo do azul Dessa vez no formato de um P Na verde Na rosa E por último da sequência Do lado direito O azul Pronto Depois que você fez tanto de um lado como de outro Nós iremos juntar essas duas partes Com as duas linhas rosa E nós iremos fazer o nó no formato de número 4 Para juntar essas duas partes Dois nós Depois que você juntou as duas partes Dando o nó na linha rosa Pronto Agora nós iremos fazer tudo do mesmo jeito Agora com a linha branca Passando do mesmo jeito No formato de um 4 Dois nós em cada linha Esse vai ser a sequência Que nós iremos fazer até terminar nossa pulseira No formato de um 4 Do lado esquerdo E do formato de um P Do lado direito É muito simples fazer essa pulseira A única coisa que exige É paciência Na verde Na rosa Na azul Na outra rosa Depois de ter feito o lado esquerdo Vamos fazer o lado direito Do mesmo jeito Só com o formato da letra P Fazendo a letra P Pegando a linha branca E passando por baixo da linha azul Agora na linha verde Na rosa E na azul E na outra rosa E para juntar os dois lados novamente Vamos fazer sempre o formato Do número 4 Agora veja como está ficando a nossa pulseira Olha aí Você pode ver que só nas duas vezes que a gente fez De um lado e de outro Já ficou O formato já Já está começando a sair nossa pulseira Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo Para mostrar um pouco mais para vocês Lembrando que em caso de qualquer dúvida É só olhar o desenho no canto do vídeo Que tem bem explicadinho Não tem erro Outra coisa Que vocês podem estar em dúvida também É com qual linha fazer Vocês podem fazer com qualquer linha Essa linha aqui que eu estou fazendo É linha de crochê Mas vocês podem fazer com fio encerado também Que é até mais apropriado Para fazer pulseira E essa pulseira Você pode fazer com a cor que você quiser Essas cores eu escolhi Porque já era as que eu tinha aqui Mas você pode fazer com duas cores Ou com três Você vai fazer de acordo com o seu gosto Música 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 Agora eu vou mostrar aqui para vocês De perto Como é que está ficando Você pode ver que a pulseira Já está surgindo Eu recomendo para vocês Que façam até 13 centímetros Já fica no tamanho ideal Música Depois disso Vamos pegar aqui O lado esquerdo E trançar Fazer uma trancinha aqui E um nó na ponta Do mesmo jeito também Do outro lado Depois disso Só é cortar as pontas que sobraram As rebarbas Música E está feita A nossa pulseira Está vendo como é simples E ela fica super bonita Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí Para dar uma fortalecida no vídeo Não se esqueça de se inscrever Para estar acompanhando os próximos vídeos Então é isso galera Valeu E fui Tchau Obrigado.